Estamos de volta, segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara, hoje recebendo o vereador Paulo Henrique Andrade e o deputado estadual pelo Partido Novo, Daniel José, visitando a nossa cidade de Tupã. Vereador, passa a palavra ao senhor, tem algumas perguntas relacionadas à educação. O que é o tema, eu acho que é o que realmente não é chover no molhado, né, Daniel José? Todo mundo fala que quer, todo mundo fala, deputado, que quer realmente é a educação, é o pilar que tem que ser mudado, mas quando você para para analisar, às vezes eu tenho algumas perguntas. A primeira que eu te faço é como fazer com que a Unesp, a Unicamp e a USP realmente tenham um pouco mais de acessibilidade para os alunos que são, às vezes, de baixa renda. Porque a gente acaba vendo que alunos que frequentam essas escolas, na grande maioria, vêm de rede privada. E isso, às vezes, não acontece. O que você defende e o que você pode falar um pouquinho desse assunto para a gente? Super legal, obrigado pela pergunta, Paulo. Olha, o que acontece, esse número, na verdade, que você acabou de falar, que a maioria dos alunos da Unesp, USP e Unesp Unicamp, vem das escolas particulares, na verdade, é um número de três quartos, ou seja, três a cada quatro alunos que estudam na USP e na Unesp Unicamp, vem de uma escola particular. Então, tem uma diferença muito grande do quanto que, da quantidade de alunos que vêm do sistema público, que é a grande maioria de brasileiros, e quantos que acabam conseguindo chegar na universidade pública, né, que é a grande maioria do ensino particular. O que acontece, né, o que eu vejo que poderia ser mudado, assim, que tipo de projeto poderia ser feito? O custo por aluno nessas universidades é muito alto. Você mesmo disse, são 5.500 reais por mês para cada aluno, né, enquanto que na rede da educação básica, esse custo não chega nem a mil reais. Então, é um investimento múltiplas vezes maior nesse aluno universitário do que no aluno da rede básica. O que eu acho que poderia equalizar, nem mexer no acesso. O acesso é por prova, é meritocrático e tudo mais. A gente tem que melhorar as escolas públicas. Agora, quem tem condições de pagar uma universidade pública, deveria pagar. Eu não consigo imaginar como pode ser justo, né, um aluno que fez escola particular entrar numa USP da vida e ganhar de prêmio do pai um carro importado e não sei o quê, sendo que é um recurso público que acaba pesando muito mais na população de mais baixa renda. Porque essas três universidades estaduais são mantidas por impostos que incidem sobre consumo. E quem consome mais com o percentual da renda são as famílias mais pobres. Então, a gente tem que mudar o modelo de financiamento das universidades estaduais e começar a pensar que os alunos que têm condições de pagar, paguem. Agora, quem não tem, ganha a bolsa de estudos. Então, parar também com essa noção de que o ensino superior público tem que ser um ensino superior gratuito. Porque não tem escrito em nenhum lugar na Constituição Federal de que é papel do Estado fornecer ensino superior gratuito. Se você for olhar todos os artigos da Constituição referentes à educação, nenhuma delas fala que esse é o papel do Estado. Então, é uma atividade que o Estado faz a mais e que acaba gerando distorção e desigualdade. É dinheiro de quem menos tem indo para quem menos precisa. A gente tem aqui em Tupã também, que é referência, referência no Estado também, o Paulo Assouza, a escola E-Tec, que realmente é fora do comum. Com o E-Tin, com o curso integral para as crianças do Estado que poderiam ter essa oportunidade. E eu sempre me perguntei lá atrás, quando eu entrei na questão da vereância, para saber o porquê dessa diferença. Porque você pega hoje um Índia, um Índia Vanuiri, na nossa escola, e pega um Paulo Assouza, se você comparar o custo, o custo do professor, o custo dos alunos por sala de aula, é muito parecido. E a qualidade do ensino acaba sendo diferente. Todo o material empregado, toda a estrutura empregada. E falam que o Paulo Assouza não está na Secretaria de Educação, está em outro lugar. E isso, para mim, ainda me deixa mais com dúvida. Mas por que eu consigo dar um ensino de qualidade no Paulo Assouza? E nas escolas estaduais, a gente hoje passa por dificuldades de infraestrutura, de qualidade do material, de professores capacitados. E isso era uma coisa que eu sempre me perguntava. Não sei se você pode falar um pouquinho disso. Não, esse é um dos pontos que eu mais sou apaixonado, porque o que mais falta no Brasil hoje, vereador Paulo, é ensino técnico. Porque a educação formal, ela se desconectou da realidade dos jovens. Ninguém aprende na escola coisas que realmente são, de fato, úteis no seu dia a dia. Então, o primeiro ponto é de estar ligado à realidade dos jovens. Então, no ensino técnico, ele faz uma ponte entre o mundo da educação e o mundo do trabalho. Então, ele sabe que quando ele terminar o ensino técnico, ele está apto para arrumar um emprego. Quem termina o ensino médio tradicional está muito longe disso. A pessoa que termina o ensino médio normal, assim, no Brasil, ela não sabe matemática básica. Então, as quatro operações básicas, regras de três, frações, coisas muito simples, a grande maioria dos alunos não sabem, mais precisamente, 91% dos alunos não sabem. Então, o que essa pessoa vai fazer? Tem um amigo que é um empreendedor e que ele contrata muita gente como o primeiro emprego. E ele fala, Daniel, eu tenho a maior dificuldade do mundo de encontrar um jovem que saiba calcular troco aqui nas minhas lojas. Isso é um drama muito grande. Então, esse é o primeiro ponto. Desconexão entre o que é ensinado na escola tradicional e o que os alunos, de fato, precisam. O segundo ponto é que tem uma avaliação para conseguir entrar no ensino técnico e você acaba selecionando. Isso por conta do filtro que é e da falta de acesso do ensino técnico. Hoje, no Brasil, só 8% dos jovens têm acesso ao ensino técnico. Enquanto que em países como, por exemplo, a Áustria, isso número é 80. 80% dos jovens na Áustria fazem ensino técnico. Então, a gente está muito longe. A gente tem avançado muito nos últimos anos, mas ainda está muito longe de ser um número aceitável. E o terceiro motivo é o completo descontrole e falta de organização que é a rede pública estadual de ensino. Então, só para dar um número assim que, pelo menos, me deixa de cabelo em pé e é um problema que eu vou batalhar muito para tentar resolver lá na LESP, na Assembleia Legislativa de São Paulo, a partir de março agora, no próximo mês. Primeiro ponto. Hoje, a rede estadual de São Paulo tem 200 mil professores, aproximadamente. Pouco menos que isso, mas para a gente fazer as contas, é redonda para 200. 20% da base de professores hoje estão afastadas por licença médica. Eu não conheço nenhuma carreira no mundo que tem 20% da base de professores afastados. Agora, os 80% que, de fato, trabalham, faltam, em média, 30% das aulas. Ou seja, o que acaba acontecendo é que a rede de professores funciona com a metade do número de professores que tem. Então, não existe como fornecer uma educação de qualidade se você tem o dobro de professores do que você precisa e se com um sindicalismo tão forte que barra qualquer mudança que é favorável em prol da melhoria do ensino dos alunos. Então, um dos maiores embates que eu vou ter na Assembleia a partir do mês que vem é com o Sindicato de Professores do Estado de São Paulo que trava demais a melhoria do ensino público, sobretudo do ensino médio. Deputado, infelizmente, nós já estamos aí na reta final do programa, mas eu não posso encerrar o programa sem tocar num assunto que eu vi aqui dentro do plano de governo, enfim, das metas, do que o senhor pretende trabalhar durante o seu mandato. E uma questão que me chamou a atenção bastante é o combate à corrupção. Claro, o país não aguenta mais tanta corrupção. E esperamos realmente mudanças. E ver alguns pontos aqui, a Assembleia é mais barata, seguro para obras, o fim do toma-lá-da-cá, cargos de confiança, auditoria externa. E no que tange cargos de confiança, o vereador Paulo Henrique Andrade, no passado não muito distante, houve uma discussão ampla na Câmara Municipal quanto à criação de cargos aqui. E o vereador foi totalmente contra, entendendo que realmente temos que ter uma máquina mais enxuta. Economia, para ter mais dinheiro para investimentos em áreas importantes. Eu queria que você falasse um pouquinho, principalmente no que diz respeito a essa questão, que foi sempre um ponto que o vereador sempre defendeu, foi contra quando tivemos aí a votação desses cargos de comissionados, que inclusive agora temos aí 120 dias para que a Prefeitura... Para que a Justiça derrubou isso, graças a Deus, é um absurdo isso. Através de uma decisão. Hoje o município gasta 60% praticamente do que arrecada com folha de pagamento. E o prefeito quis aumentar ainda mais o número de secretarias, mais cargo comissionado. E isso é o que a gente defende, o Novo defende muito isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão. A gente está super alinhado. Acho que se tivessem mais vereadores como você, o Brasil seria outro país. O que mais existem hoje no Brasil são políticos que querem fazer o que é o oposto do interesse da população. O município já está na beira, já está passando a lei de responsabilidade fiscal. E não só o município, mas vários estados do Brasil é a mesma situação. E por conta de todos os privilégios que boa parte da elite do funcionalismo público tem, acaba que, mais uma vez, assim como a gente estava falando no caso das universidades, é dinheiro de imposto que é pago por quem menos tem, indo para uma elite do funcionalismo público que é quem menos precisa. Mais uma vez, a política pública e o Estado servem para tirar dinheiro de quem trabalha para dar dinheiro para quem não produz. E isso a gente tem que mudar e é um ótimo sinal que aqui em Tupã tem uma barreira grande para não deixar que isso aconteça. Não pode. Bom, nós chegamos, infelizmente, ao final do programa Ponto de Vista, mas fica aqui um segundo convite para que o deputado volte com mais tempo. Temos aqui outros assuntos para serem debatidos, mas ficamos felizes em receber o senhor aqui em Tupã. Espero que volte mais vezes e que realmente adote Tupã como uma cidade, ajudando na medida do possível, sempre estando aqui na nossa região. E eu queria que você ficasse à vontade para deixar uma mensagem à população de Tupã, que hoje conheceu um pouquinho mais sobre a sua história e tenho certeza que irá ouvir mais vezes o seu nome através dos veículos de comunicação aqui de Tupã. Não, está ótimo. Eu estou super feliz de estar aqui. Obrigado mesmo pelo convite, vereador. Super feliz mesmo. E na próxima vez espero voltar mostrando o resultado. Porque no final de contas é para isso que a gente foi eleito e para isso que a gente entrou nessa empreitada, para trabalhar. E a renovação política que começou em 2018, ela não pode parar em 2018. Ela tem que continuar, inclusive, em 2020, nas eleições locais aqui em Tupã também. Então eu espero e torço para que a população daqui escolha pessoas que trazem essa mensagem de renovação, de trazer um Estado menor, sem cortar privilégios, dar o exemplo, porque é isso que falta no Brasil. Deputado, obrigado mais uma vez pela visita. Vereador, parabéns pela iniciativa. Hoje trazendo aqui o deputado estadual Daniel José, contando um pouco da sua história, dos seus projetos. E com certeza Tupã ganhando mais um parceiro. Com certeza, Glaucio. Agradeço o Daniel, agradeço o Neto, o pessoal lá que realmente anara por ter dado essa oportunidade para a gente. Já conhecia ela pelo Poit, em campanha, agora com você, fez uma excelente escolha. Pois é. Importante montar uma equipe boa, né? De nada. A gente tem pessoas mais inteligentes que a gente, sempre. Um bom líder, ele sempre procura pessoas mais inteligentes. E você realmente tem uma menina fantástica com você lá. E a intenção aqui, mostra também, Glaucio, por uma maneira sucinta e rápida, que a educação muda. Muda uma família, muda totalmente uma vida, uma expectativa de vida. Isso, o exemplo do Daniel José, realmente é para nós. Um menino de 30 anos, lá atrás, de Bragança Paulista, de 11 irmãos. Tinha tudo, às vezes, para ser mais uma estatística aí do nosso país. Mas foi lá, foi atrás da faculdade, a família acreditando, foi atrás de bolsa. Lá, estudou, tirou notas, buscou isso. E é o que eu sempre falo, eu sempre brinco com as pessoas, que às vezes, que eu falo que quando você trabalha demais, você não ganha dinheiro. E as pessoas falam, ah, então não tem que trabalhar. Não, você tem que estudar. Não é trabalhar, é estudar. Porque quem trabalha demais, às vezes, não estuda. E esquece que essa equação precisa andar junto. E a educação realmente vai transformar isso. A gente agradece a sua presença aqui. Peço que você realmente acelere lá na Assembleia. Se for possível, o candidato do Novo, e se isso se estabelecer, que seja, que ganhe. Já tem o nosso voto aqui, a gente não pode votar, mas vai com a nossa ideia de que realmente precisamos de pessoas como você para dar o exemplo lá na Assembleia e diminuir aquilo lá. 94 deputados para o Estado de São Paulo é muita coisa. O quanto que se gasta e o quanto que a gente poderia investir cada vez mais na educação para que pessoas como você sejam exemplo para toda essa nação. Obrigado. Muito obrigado. Nós chegamos ao final do programa Ponto de Vista. Hoje recebendo o vereador Paulo Henrique Andrade e também o deputado estadual pelo Partido Novo, o Daniel José, visitando a cidade de Tupã, contando um pouco da sua história e também dos projetos que estarão sendo implantados, se Deus quiser, durante o seu mandato. E, é claro, mais um parceiro para a cidade de Tupã. Nós agradecemos a sua audiência. Continue acompanhando a nossa programação. Essa é a TV Câmara de Tupã. Uma TV a serviço da população. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho